Aqui a sinalização muda, né? Olha a pista bem sinalizada, tem coisa mais linda A visibilidade é Um outro nível Mas aí Você tem uma visibilidade De mais alcance Show de bola, viu? Saber o tanto da H sofrer nessas rodagens aqui Alguns anos atrás A gente vinha chegando aqui Nosso nomeio, gente Alguns anos atrás a gente vinha chegando aqui Esse aqui é o famoso morro de Santa Júlia Uma fila Já que tava ali dentro de Santa Júlia Que o asfalto terminava Ali na ponte do Rio Natal É aqui, quantas vezes cansei De pegar a fila ali dentro de Santa Júlia Ou aqui em cima desse morro Tinha os horários de passar aqui Tinha os horários, só liberava 5 horas da manhã Com os miliques liberais Quando eles estavam mexendo no asfalto aí Na ponte do Rio Natal Hoje tá uma beleza, graças a Deus aí Já sofreu um bocadinho aqui, viu? Um bocadinho Então hoje tá bom Graças a Deus aí tá show de bola Aqui é a ponte do Rio Natal Aqui tinha um acampamento do exército E eles controlavam a passagem nesse trajeto daqui pro Moraes Que era um dos trajetos mais ruins pra passar aqui No chão, né? E aí eles controlavam aqui Eles faziam guarida em cima dessa ponte aqui Eles paravam na casa direita E tem aqui uma casinha de madeira aí No acampamento deles Eles ficavam em cima dessa ponte aqui Controlando Fechava e abria Mas era... Fechava a noite E abria de manhã cedo Abria pros vazios a noite Lá pra cá e... E de manhã cedo Abria daqui pra lá pros carregados Às vezes, né? Passava o dia inteiro aqui Não conseguia sair do outro lado Lá de quatro vezes, né? Passava o dia inteiro aqui Não saia do outro lado, hein? Esse trecho aqui foi o exército que fez A pista até lá no Moraes Até pra frente do Moraes, né? Até na outra emenda lá pra frente do Moraes E um pouco pra trás aqui Que aqui era... Asfalto da ponte pra lá Mas era bem ruim também Eles refizeram ali Um serviço bacana aí E esse morrinho aqui dava trabalho demais pra subir também Esse aqui, ó Esse aqui dava bastante trabalho pra subir Quantas vezes chegava que tava uma fila embaixo aí Pra subir aqui Poxa, era trabalhoso Esse aqui Daí depois o Morro da Anitta lá na frente Ali também era outro cruel Ali era o mais pior, né? Aquele ali e o Moraes eram os piores Era terrível Graças a Deus, né? Olha que coisa mais de boa Hoje aí Trabalha suave O carro não corre solto Mas foi muitos espinhos colhidos aqui no meio das Pra tá nas flores hoje, viu? Quem clareia ele, viu? Olha aí Quem clareia é o azulão Estamos chegando no famoso Morro da Anitta Tudo aqui era dificultoso, né? Mas chegar nos voos mais pesados era mais difícil, né? Pelo menos ele só subia puxado, né? Esse aqui era um deles O bicho era... Foi cortado bastante já Foi cortado, aterrado embaixo, né? O bicho era indo, ele veio pra caramba, hein? Rapaz, eu tô... A boca não tá boa pro meu lado, não Tem hora que dá umas pontadas no meu fígado Que é de... Ai, senhor É de moer, viu? Você tá doido É... A boca não é boa, não É aqui o famoso Morro da Anitta Quem que era ele, viu? Que era terrível, viu? Vamos ver o tanto que ele foi cortado, né? Quando chegava aqui era a parte pior dele O bicho virava de cara pra cima mesmo aqui E... Sucar pra fumaça e cair assim o cigarro dentro dos olhos Bicho era terrível O bicho ainda pesa muito, ó Cargulho como era antes Olha aí o barrancao todo aqui aí Que foi cortado aí Os dois lados, olha aí Que era terrível, hein? Era ruim pros dois lados aqui pra subir Me lembro em 2010 Me lembro em 2010 Eu vinha buscar madeira aqui no Moraes Com 25 metros Só subia com uma carreta aqui Carregado Tinha que subir com uma carreta aí Levar lá embaixo e vir buscar outra Não subia com as duas aqui Nem... Esse aqui é o modo Moraes Não subia com as duas carreta aqui Nem na bala Tinha que... Carregava uma carreta ali Eu já ia e levava lá no riozinho E depois vinha buscar outra Que não subia aqui de jeito nenhum As duas carreta aí O bagulho era doido Esse aqui e o modo Moraes lá da frente lá Eu já pegava lá uma quando terminava Eu já levava no riozinho E depois vinha buscar outra O bicho era feio Aqui é o distrito riozinho das arraias Aqui era um dos nossos pontos de apoio Na época do chão aí Cheguei a ficar uma semana parado Nesse posto aqui Não tinha lugar de pôr caminhão aí Ninguém entrava e ninguém saia mais Trancado de caminhão aí A estrada aqui não passava Pra chegar no Moraes Vai ficar uma semana parado aqui Fiquei uma semana parado aqui Saí daqui... Daqui no Moraes é um puninho Gastei quatro dias Não, quatro dias fiquei parado Só num lugar ali em cima ali Pra chegar no Moraes aí Uma semana parada aí Quando saiu daqui Gastei mais quatro, cinco dias Pra chegar no Moraes ali E trechinho cruel menino Cê tá doido Aí eu odiava de nós Mas era bom Tudo na vida da gente é um aprendizado né E aqui eu aprendi muita coisa aqui Muita coisa aí Cê tá doido Puxa que motorista foi picado de cobra Nessa beirada de pista Nessa beirada de pista Ele veio com água Tomando banho de... De água de ribeiro De... Água que nós juntava nas lonas E juntar água nas lonas Pra... Pra... Pra cozinhar Porque não... Acabou a... Acabava a água Não tinha onde tirar a água mais Longe Longe Aí tinha que juntar água nas lonas Ali É menino Puta Mas graças a Deus nós venceu né Tamo aí hoje correndo aí Em cima do chão preto Esse aqui é o rio Chama rio das arraias E o povoado ali é o riozinho das arraias É... Daqui no Moraes é vinte quilômetros Imagina gastar uma semana pra fazer Daqui no Moraes Uma semana parado E pôr uma semana pra fazer Daqui no Moraes esses vinte quilômetros aí Cê tá doido Pura bucha Salve salve rapaziada Graças e paz Bom dia Ai 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 Com a ajuda de Deus Graças ao bom Pai chegando aqui na... No destino Foi de muita luta, muita peleia Desgua pelada Mas Deus me trouxe até aqui Graças a Deus aí Consegui não perder o agendamento Deus preparou e deu certo aí Cansado Cansado Já acabou feito o remédio de novo Eu tô esperando chegar ali pra depois tomar Já tô com frio Com febre de novo Mas... Graças a Deus aí tô chegando aí No pátio aqui já na marcação Marcar a vez aí E aguardar agora Pra quem entrar ali Já tomar o remédio de novo aí Que o efeito já passou e... A dor já tá grande Já vamos puxar uma fila aqui pra marcar ó Tô chegando dentro do limite aí São dez pras oito horário de Brasília Meu horário é até as oito Agora já... Provavelmente eu vou estourar o horário até... Passar a portaria Porque tem uma... Uma fila aqui Aí é... Mas tá bom... Agora de manhã é assim mesmo Chega um monte de caminhão tudo de uma vez aí Agora de manhã chega um monte tudo de uma vez Essa é a nossa primeira carrada de milho na hidrovias Nesse ano aí E agora nós tava puxando soja Agora tamo com milho aí Chicrete do burro Olha o que aí gurizada Bem desguapelado aí Mas tá bom... Graças a Deus aí Mais uma vitória Mais uma viagem concluída aí Agora só... Passar a portaria ali e tudo certo O trem parece que deu uma agarrada ali Parou tudo Não vai, não puxa Aí tá meio ruim ali, meio agarrado aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí